E aí galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Vou passar uma notícia rapidinho pra vocês aqui Porra, tá foda, velho Xbox Live fora do ar aí, vou mostrar pra vocês Pra quem não sabe aí Tá tentando conectar, tá ligado? E não sabe o motivo Eu também exatamente não sei o motivo Mas tinha gente me perguntando aí que Tava achando que foi banido, não Na verdade não é isso É a Microsoft mesmo, que tá com problema no servidor Vou mostrar pra vocês aqui, ó, rede Configurações de rede Testar a conexão Sua rede tá ok, mas existem alguns problemas Com o serviço Xbox Agora vou mostrar pra vocês no PC E aí galerinha, agora mostrando aqui pra vocês No PC, aqui eu tentei fazer o login Na Xbox Live aqui pelo PC E não deu também, a página de login Live.com não está funcionando Então galera, eu tenho internet aqui Tá vendo, tá ligado? Teve pessoas indo aqui naquele vídeo meu De Xbox Ano Banido, cadê ele? Aqui ó, Xbox Ano Banido me perguntando Que talvez o Xbox também estaria banido Mas na verdade não é isso É problema mesmo na rede Xbox Live Pela primeira vez, né? Tem muitos agora sonistas que vão criticar agora Xbox Live justamente por isso E os caras tem mais de 300, mais de 400 Problemas de rede O ano inteiro Nós agora estamos tendo um problema E vamos ver o choro deles agora, né? Mas é isso aí Acontece às vezes mesmo Deve ter alguém hackeado essa porra Então agora é só aguardar Se você está com problema aí Se você está com problema Galera, pode ficar tranquilo Que não é a sua Live que foi banida Não foi o seu Xbox que foi banida E sim a Xbox Live com problema Beleza? Então é isso aí galera Valeu e fui!